Fala bombitas e bombitas, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, eu estou ótima, estou um pouco cansada porque acabei de sair de 5 horas aí de narração, inclusive esse final de semana tá tendo o Grandmaster, brasileirinhos aí concorrendo a uma vaga no Mundial, sigam lá no YouTube do Hearthstone Brasil a partir das 4 horas da tarde, semana que vem inclusive tem Lobby Legends que é o campeonato de Battlegrounds e é isso. Mas se você tá aqui no meu canal e você ainda não é inscrito, não se esqueça de dar o subscribe, ativa o sininho porque tá tendo análises todos os dias das cartas da expansão nova, a viagem à cidade submersa, lembrando que esse vídeo de análise não tem edição, então se eu der aquela engasgada, vocês me desculpem já de antemão, mas é pra ir mais rápido pra vocês aí pro canal, então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as análises porque hoje tem até que relativamente bastante carta, né? E começamos aqui pelas neutras, Naga gigante, que é gigantesca, 20 manas, 8, 8, Naga, Naga gigante, custa 1 a menos para cada mana que você tiver gastado em feitiços nessa partida. Bom, é uma belíssima carta, a gente sabe que pra reduzir isso daqui, por exemplo, num deck de sacerdote, druida, enfim, guerreiro não, mas acho que nessas duas classes essa carta combina bastante, não sei se vocês acham que ela combina em mais alguma, de repente, bruxo, talvez, não sei, mas nessas duas classes acho que é uma carta interessante pra gente ficar de olho aí pra caso tiver big decks, ou mesmo aí um lacaio pra colocar aí uma pressão de borde, né? Depois essa carta de caçador de demônios, que também é Naga, 2 manas, 2, 2, sábia errante, tem exilar, né? Bom que a Blizzard continua com esse negócio de exilar aí pro Demon Hunter e faz o bagulho ficar consistente, né? Reduz em 1 o custo dos cards da sua mão mais à esquerda e à direita. Bom, você paga 2 manas pra ter 2 de desconto, né? Só que ela tem que tá exilada, mas é 2 mana 2, 2, ok, dá descontinho, não sei, né? Vamos ver, porque de repente pode ser interessante num Demon Hunter mais agressivo, que você baixa ela, já bate a mais, sei lá, um drop 1, pelo menos no mesmo turno, não sei, pode ser interessante, vamos ver, né? Vai depender dos arquétipos de caçador de demônios que a gente tiver aí no meta, né? Feitiço épico de caçador, 2 manas, não sei vocês, mas eu tenho um bug gigantesco ainda com a cor das cartinhas aqui. Quando eu jogava o WoW e jogava Arena, nossa, eu era louca, porque eu não entendia nada das cores e algumas são diferentes das classes do HS. Enfim, né? Vamos pra análise. É, manobras de emergência é um segredo. Quando um lacaio aliado morrer, evoque uma cópia dele. Ela fica adormecida por um turno. Adoraria dizer que é um segredo bom, mas acho que ele é meio lento. Uma dobra de emergência extra. Quando um lacaio aliado morrer, evoque duas cópias... Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Essa daqui é o segredo evoluído pra, por exemplo, quando você tem o Taviche, né? E aí, como que esse segredo vai aparecer? Que aí, quando um lacaio aliado morrer, ele evoca duas cópias em vez de uma e elas ficam adormecidas por um turno. Então, de repente, num javali, caçador, não temos mais gnomos leprosos no meta, acho. Vai depender do cor 7. Não sei. Só se tivesse esses lacaios aí, de repente, que causem dano de imediato, né? Ou, não sei, porque meio lento, depende do seu alvo, mas talvez num javali aí, não sei, que arquétipos ou que outros lacaios pode ser interessante pra usar esse segredo. Um fera de caçador, 4 humanas, 3, 3, sabre achariano. Rapidez, último suspiro. Coloque um sabre submerso no fim do seu deck. Bom, é 4 humanas, 3, 3, tem rapidez, né? Tipo, o status não é muito bom, mas dá um desse, que também é 4 humanas, 3, 3. Tem rapidez, evoque uma fera do seu deck. Então, é um tutor, só que ele vai... É um tutor, tutor que a gente fala é quando essa carta compra uma carta específica, né? Essa carta compra uma fera do deck, só que o problema é que ela vai pro final do deck, né? Então, não sei se é tão interessante. 4 humanas, 3, 3 com rapidez, eu acho que não é bom. Então, não sei, acho que essa é uma carta filler, posso estar enganada, mas não achei muito potente, não. Lunário achariano, que é o mecanoide de pala, ó. O mec pala vem aí, hein? Lunário achariano, escudo divino, grito de guerra. Coloque um lunário submerso no fim do seu deck. Ok, lunário submerso. Eita. Evoca uma cópia desse lacario. Então, aí, o paladino começa a ficar bem interessante, né? Eu tô gostando bastante do rumo do pala, pra ser bem sincera, porque, por exemplo, você já tem aqui um combo legal, né? Do detector de radar, que faça varredura nos 5 últimos cards do seu deck. Se for mecanoides, você compra eles. Então, esse daqui você já vai ter a certeza que vai comprar. Parece bom. E essa carta aqui, pareceu bem boa, né? 3 manas, 4, 2, com escudo divino. Tem o grito de guerra, ou seja, não é death rattle, né? Não é último suspiro, não precisa morrer pra colocar o bicho aqui. E... E esse daqui, 3 manas, 4, 2, e evoca uma cópia desse lacario. Uma carta bem forte, hein? Meu Deus! Ritual açariano, que é uma magia de sacerdote, 4 manas. Silencia um lacario e evoca uma cópia dele. Coloque um ritual submerso no fim do seu deck. O ritual submerso, silencia um lacario e evoca duas cópias dele. Agora, essa cópia é a cópia silenciada? É só ler e eu não tô sabendo interpretar? Porque se for a cópia silenciada, não sei se é tão bom, né? Mas se for a cópia silenciada antes... Acho que é silenciada, né? Porque silencia primeiro e evoca a cópia. Não sei, hein? Não sei não, hein? Não sei não, porque não é uma remoção. Você não tá removendo, né? Tá desenvolvendo alguma coisa. Mas se daqui vai pro final do deck, você só evoca uma cópia. Não sei, né? Pra um sacerdote missão, 4 manas... Acho que tem coisa mais legal pra pôr, né? Não sei se eu gostei muito dela, pra ser sincera. Tipo, é uma carta que talvez você não... A outra fica ainda voltando, né? Que eu tô tentando, assim, gostar da carta. Mas não sei se eu gostei mesmo. Porque acho que é uma carta que se você encontra... Você não vai ficar triste. Você descobre, né? Mas ter no deck, assim... Só se for um deck focado nisso... Não sei, né? Enfim. Encantador Ira Espinha. Que é de xamã. Sete manas, cinco, quatro, naga. Grito de guerra. Lança uma cópia de um feitiço de fogo, gelo, natureza da sua mão. Alvos escolhidos aleatoriamente. É, o problema dessa carta é que ela é cara e os alvos são aleatórios. Ou seja, tipo... Se não tiver escrito na carta que vai na cara, que vai só em heróis e inimigos. Tipo, pode ir nos seus próprios lacaios ou na sua cara. Então, não tenho muita certeza, né? Porque, por exemplo, esse daqui causa dois de dano. Bom, os feitiços, por enquanto, são ruins, né? Pra isso. Esse dá mais um de dano mágico. Não tem sinergia exatamente com esses feitiços que foram lançados agora. A gente tem que ver dos feitiços de xamã quais vão ficar e quais vão pro set, pro core set, né? Pra gente ver se essa carta tem algum potencial ou não. Pode ser um mini-orgue aí, sei lá, né? Se a Blizzard colocar umas cartas caras, de repente, né? Pra compensar usar esse encantador. Eu não sei. Sete manas é caríssimo, né? Vai ter que ser com magias bem caras pra compensar, chitar essa mana aqui. E ainda que broto relampejante vai rotacionar. Então, sei lá, né? Tipo, pra você conseguir jogar ele mais cedo, eu digo, né? Mas, enfim. Um mana de xamã também. Pergaminho achariano. Descubra um feitiço de fogo, gelo ou natureza. E coloca um pergaminho submerso no fim do seu deck. Aqui o pergaminho submerso adiciona um feitiço de fogo, gelo ou natureza da sua classe à sua mão. Ah, é interessante esse daqui. Porque é uma escolha, né? E depois você ainda ganha mais um desses. Que aí é aleatório, né? Você adiciona um feitiço. Esse daqui você descobre. Mas é gás pro xamã, né? Então, pode ser... Acho que... Não sei exatamente se é uma carta que você roda no deck. Mas é aquele tipo de feitiço que se você descobre, você não fica triste de encontrar ele, sabe? Forra-geador achariano. É o murloquinho de bruxo. O bruloc... Não é? Murloc... A boca... Vem aí. É, o bruloc é em português. E o murloc é em inglês. Três manas, três quadros. Cala a boca, né? Grito de guerra. Coloque um forra-geador submerso no fim do seu deck. E forra-geador submerso é... Um murloc. Três manas, três quatro também. Conceda mais um aos seus murlocs. Onde quer que esteja. Que linda a arte desse murloc. Amei. Os dentinhos. Que fofo. Bom, é uma bela carta. Já coloca o bicho no deck. Coloca isso. Taca ali um dragar. Deixa eu ver quais que são os murlocs de bruxo mesmo. Que já faz tempo que lançaram. Eita. Não, estão lá pra cima. Desculpa. Lá, 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 lá. Cadê? Devora. E esse... Ah, olha só. Esse daqui tem o dragar. Já faz a sinergia com esse pra encontrar o bichão lá, né? E já dá a vida pro uso murloc. Eu, assim, honestamente, espero de verdade que o murloc seja uma realidade. Porque faz tempo que a gente tem o deck de murloc de verdade no meta. E eu destruía com os decks de murloc sempre que tinha aí nas qualificatórias. Eu vou voltar a jogar provavelmente logo. Então, eu espero que o murloc seja uma realidade aí pra gente. Porque eu tô gostando. Tô gostando bastante dessas cartas. Três manas três, quatro. Arma de guerreiro. Tridente achariano. Último suspiro. Coloque um tridente submerso no seu deck. O tridente submerso é uma arma de três manas três, dois também. Depois que seu herói atacar, causa dois de dano a todos os lacaios inimigos. É uma bela remoção aí pro guerreiro, né? É basicamente uma akeldaar. Só que... Mais barata que dá menos dano. É uma boa carta, né? Eu tenho que ver se tem aí os dragares suficientes pro guerreiro conseguir fazer isso. Porque é um pouco lento, né? Se for pensar assim. Porque é três manas três, dois. Você precisa quebrar essa arma pra colocar essa. Pra comprar essa arma pra dar o dano. Falando assim, acho que eu não gostei, não. Não sei. Não parece muito eficiente. Se tiver um guerreiro controle, controle mesmo. Capaz que rode. Mas não tá parecendo com as cartas que a gente tem até agora. Guerreiro, inclusive, vou falar aqui. Parece que é uma das classes mais fracas, por enquanto, em termos de power level de cartas. Minha impressão. O que vocês estão achando? Feitiço de fogo de mago. Vulcanumância. Escolha fogo, né? Escolha um lacaio. Quando ele morrer, causa três de dano a todos os outros lacaios. Interessante, né? É uma remoção aí bem eficiente pro mago. Porque é só ele tacar ali num... Porque aqui, escolha um lacai. Não precisa ser seu. Ou seja, o mago não usa muitos lacaios mesmo, né? Pode ser do seu amiguinho. Então, tipo, você taca lá, taca no amiguinho. Já mata o amiguinho, dá o dano em área. Pode ser interessante, né? Gostei. Assim, o mago tá com algumas remoçõezinhas que a gente tá vendo se vai rolar ou não. Mas é isso, né? Não é super OP, mas é uma remoção ok. Não sei se... Acho que possivelmente a gente acaba perdendo o golpe flamejante na rotação, né? Porque ele veio pro Corset e duvido que a Blizzard deixe... Não sei. Como é novo esse negócio de rotação de Corset, mudar Corset, blá blá blá. É capaz que deixe alguma carta que já esteja, mas duvido, né? A gente tem tantas e tantas expansões antigas já, né? São oito anos de jogo. Espero que a Blizzard realmente mude totalmente o Corset pra gente ter uma mudança aí radical no nosso meta. Porque como as quests vão ficar, né? Algumas ainda usam cartas que estão nesse set inicial aí, né? Mas enfim. E aí? O que vocês estão achando da nova expansão? Estão gostando? Que classe vocês acham que tá mais OP? Qual classe vocês acham que tá meio caída, cansada? Eu tô achando que meu guerreirinho tá meio cansado. Mas é isso, gente. Beijinho. Até amanhã pra mais análises.